Música Meu Deus, Ju, quanto tempo? Como é que você tá? Eu sei lá, às vezes eu penso que é coisa da minha imaginação Você lembra que a gente morava em uma fazenda, né? Aquela mulher me ajudou a criar os meus filhos Ei, menino, o que que tá acontecendo aqui? Quando a gente pensa que teu assovinho tá longe, tu tá aí por perto Opa, você é ladário Opa, você é ladário, mas é ladário, viu? Ladário Como vai, seu civilino? Tudo bem? Oh, professor, tudo bem? E as coisas aqui no cinema? Tu tem visto ela? O que tá me preocupando é que as pessoas aqui estão dizendo que tá com mar de florzinha Eu era adolescente, foi uma das maiores experiências da minha vida Olha o que ela fez comigo Música 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 Música